Atenção, temos áudio. Oi, gente! Eu tô aqui lançando hoje a minha linha fitness da CCM. É isso aí, eu selecionei várias roupas incríveis com modelagens e estampas diferentes que eu tenho certeza que vocês vão amar. E vocês podem acompanhar aí o lançamento e todas as mídias sociais, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo, gente! Tchau, tchau!